e é só lá galera olha só galera uma lagarta que acabei encontrando aqui diferente ó você observa que ela tem espinhos aí grandes pelo corpo e eu dou cor vermelha vou tentar pegar aqui da mão aqui se eu soube aqui é só beber bichinho e aí você me serve que ela tem espinhos grandes aí pelo corpo enormes aqui ó é muito bonito para gastar muito bonito não dólar tinha nossa aí você não sabe quando a mão aqui ó ela não é de pena que eles pedem que costum ela tem esses espinhos enormes no corpo não vou tá pressionando porque se interforar pode ser que causa alguma dor aí e aí você sabe aquela gatinha dócil e eu não acho muito bonita e ela tem espinhos grandes aí que se diferenciar com a gata tá aí ó o lagartinho muito bonito muito dócil e você não serve que ela tem um corpo aí vermelho com esses espinhos aí amarelos aí grandes aí pelo corpo o lagartinho dócil mesmo é muito bonita é muito bonita mesmo eu tô levando ela ali bom o seu habitat e coloca ela nesse habitat ali e aqui ó o ateus tira aqui o pau de vem e aí aí saiu deixando aqui no habitat dela onde tem muita folha para ela tá se alimentando aí eu vou estar ensinando a gravação e não é muito bonito mesmo bom galera o vídeo foi esse hoje espero que vocês tenham gostado e aí e aí bom galera o vídeo foi esse hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deu like compartilhe o vídeo se inscreva no canal até o próximo vídeo galera e aí 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 e aí